A chuva é veneno, né? Shooter Olha ali, tango Amém. 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 o que é que a gente que vê a Deus da sua infância? Há a vida se envolvidos quando eles paramam? Eles estávam aqui no meio, mas depois quando eles passam no meio. Cada um dos centri deforo tem um homem em casa no meio. Eles tentam em casa, o que eles disseram em casa? Eles dizem que não estão a casa porque temos uma casa. A gente está Stephane a casa, e assim que estão ficando. E eles se sentem que o nosso padre estava se sentando, tem um filho que era pequeno. Muito bem, o que o povo está morrendo no meioALLY? Eles estão chegando para o nosso mundo. o 1 a oh tem a o 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